Olá, o assunto hoje é maturidade emocional, o quanto que a pessoa não cresceu só de tamanho, mas cresceu emocionalmente também, que sabe tanto lidar com as suas emoções, que tem posturas de adultos responsáveis também, porque maturidade não tem a ver nem tanto com a idade cronológica, deveria, né, mas nem sempre tem a ver com a idade cronológica, não tem tanto a ver com o tanto que a pessoa sofreu na vida, porque muitas vezes as pessoas comentam isso, nossa, tudo que ela passou não amadureceu, não cresceu, não aprendeu, e é justamente esse o ponto, a questão não é o que aconteceu com a pessoa, mas o quanto que ela aproveitou aquilo para um aprendizado, o quanto que realmente ela elaborou e cresceu com o que aconteceu, às vezes acontece um monte de coisa, mas a pessoa, né, não aproveita nada para tirar a lição da vida, para perceber como as coisas realmente devem ser e realmente funcionam. Maturidade também não tem a ver com o tamanho da pessoa, nem com a cara, nem com o tanto de rugas, nem com o tanto que as pessoas têm expectativas com relação a uma pessoa, como, por exemplo, adolescentes, que alguns são muito grandes, são pais que são altos e aí muito cedinho, às vezes pré-adolescente, já tem um tamanhão de adulto e as pessoas se relacionam com esses jovens com expectativas de posturas, de atitudes de adultos, só que ainda não, o cérebro ainda está amadurecendo, então é importante a gente prestar atenção e ver em que pé, em que momento que cada uma dessas pessoas estão e não olhar só a aparência, não olhar só a quantidade de rugas e achar que não, olha, se tem esse tanto de rugas e está maduro, às vezes não, ou, enfim, outros critérios. Então vamos entender tudo isso hoje, né, quais são as diferenças emocionais entre adultos e crianças, quais são as lições que um adulto precisa aprender, né, para se tornar, além de adulto, também maduro, o que a gente pode tanto desenvolver em si mesmo para ir trabalhando essa maturidade. E vamos falar sobre isso porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo, por exemplo, levar esse assunto para uma terapia, perceber que fala assim, nossa, eu já devia estar num outro patamar de relacionamento com a vida, comigo, com meus sentimentos, mas ainda está tudo muito confuso, a terapia também pode ter essa finalidade. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, link aqui, ou pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, todos esses detalhes. Então vamos lá, vamos tentar entender o que significa ter maturidade emocional, que é aquela pessoa que percorreu um desenvolvimento, tanto da idade cronológica como da idade mental, digamos assim, emocional, que foi colhendo algumas informações e percebendo o que é ser maduro, como, por exemplo, aceitar fazer o que não tem vontade, porque sabe que, mesmo sem estar querendo fazer, não estando com preguiça, mesmo, mas sabe que aquilo é importante, sabe que aquilo é bom, sabe que vai ser um esforço agora a curto prazo, sendo que a média e longo prazo vai ter coisas boas pra ela. Por que isso é diferente da criança? Porque a criança só faz o que ela quer, ela não pensa pra frente, né? Ela faz o que é gostoso, faz o... Ou então faz o que mandam, né? Tem alguém dizendo ali o que tem que fazer, ela faz. Agora, é com o tempo que essa criança vai aprendendo que estudar é importante. Pra que que é importante estudar? Pra que que é importante comer saudável? Por que que é importante você guardar dinheiro? E isso é a maturidade que vai te... colocando essas informações aos poucos e você vai se percebendo aí realmente o que importa. Outro item, não evitar desconforto. Aceitar que a vida vai ter riscos, vai ter incertezas e você vai ter que enfrentar esse tipo de coisa pra sair do lugar, senão você vai ficar paralisado. E que é preciso seguir em frente, apesar das dificuldades, não desistir da primeira, né? Também é sinal de maturidade um pouco diferente de criança que desiste e não quer mais, né? Enfim. Entender também que só existe prazer real no que você conquista. Não nas coisas que você vai recebendo de mão beijada. Então a gente pode ver que tem um quê de imaturidade, com muito quê, naquela pessoa que, por exemplo, não sai da casa dos pais. Porque lá tá tudo facilitado, tá tudo certo, né? Não precisa se esforçar tanto pra pagar as contas, porque os pais pagam. Mas cadê a conquista dessa pessoa? Claro que eu não tô avaliando aqui necessidade individual de cada um, cada história vai ser o seu caso, mas eu tô falando da pessoa acomodada, da pessoa que não se mexe, não faz, porque tá recebendo tudo de mão beijada e não percebe o quanto de insegurança ela pode ir acumulando, o quanto de baixa autoestima, por não conseguir se perceber produtiva e fazendo as coisas por ela mesma, percebendo que é uma pessoa que realiza coisas. Um outro item seria culpar o mundo, culpar as outras pessoas, aquela pessoa vítima, por tudo que acontece. Claro que vai ter coisas que vão acontecer na sua vida, que é causado pelos outros mesmo. Só que tem duas coisas pra você fazer com isso. Um é ficar paralisado, pensando, remoendo, foi o outro que fez, foi ele que fez acontecer. E o outro é falar, bom, aconteceu isso, então vou ver agora como é que eu posso seguir daqui pra frente apesar disso que aconteceu. Se você ficar paralisado na culpa, na reclamação, no vitimismo, você não se movimenta. Um outro item é ficar apegado nas suas expectativas. não deu certo, não conseguiu, bateu a frustração em algumas tentativas aí que você fez. Você também pode ficar paralisado, chorando a sua decepção, né, e também repensar. E que passo que eu posso dar agora? Uma coisa é você ficar remoendo, ficar se lamureando, e outra coisa é criar novas expectativas. Porque ter expectativas não é ruim, é ter sonhos, é ter metas, mas ir reconstruindo, remodelando essas expectativas ao longo da vida é muito adulto. Assim, aquilo que eu queria não deu muito certo, ou só deu certo uma parte. Então agora vou rever outras formas de ir colocando novas possibilidades aqui na minha vida. Um outro ponto, achar que você tem solução pra vida dos outros. Ficar olhando pra vida do outro, o que ele faz, o que ele fez, o que ele faz de errado, é um tempo perdido porque você não tá usando esse tempo pra olhar pra sua vida. O que você pode fazer de legal pra você? E você não vai mudar em nada a vida do outro enquanto você fica olhando o que que ele tá acontecendo com ele, o que que tá fazendo. E se pensa, né, colocando esse tempo e olhando pra você mesmo. Pô, o que que não tá legal comigo? O que que eu posso lapidar e melhorar aqui na minha vida? E uma parte que eu gosto bastante é fazer essa comparação, esse paralelo de um adulto com uma criança com relação às diferenças emocionais. São bastante significativas, né, porque a gente vai mudando conforme a gente vai amadurecendo e mesmo tendo as emoções básicas iguais, são as mesmas, né, adulto e criança sente alegria, sente tristeza, sente raiva, sente medo, a diferença é a forma que essas emoções, elas são expressas da forma que elas são compreendidas e são gerenciadas em cada fase de vida, né. Então, principal diferença, intensidade e duração. Criança tende a experimentar a emoção dela de uma forma mais intensa e num período mais curto. Fica muito feliz, fica muito triste, mas é na hora, daqui a pouco tudo passa, né, tudo, a vida continua muito rapidinho. Adulto costuma ter emoção mais complexo, nem tudo é só alegria, tristeza, tem aquele misto de emoções e elas duram um pouco mais. Então, um adulto, ele elabora um pouquinho mais do que aconteceu, ele tenta entender o que aconteceu. Por isso que é muito delicado você ver uma criança que tem a intensidade e a duração das emoções um pouquinho fora dessa expectativa, quando a intensidade é demais, é exagerada e ela não consegue sair da emoção. Às vezes, ela vai aumentando, acontece uma coisa ruim com ela, ela fica frustrada com alguma coisa e ao invés dela ir elaborando e dali a pouco, né, já sair dessa, não, a coisa vai piorando, vai criando aquela tempestade em copo d'água, por isso que é muito delicado, é um ponto de alerta até para observar as crianças. A expressão também, criança costuma ser mais direta, costuma ser mais espontânea, fala o que pensa, fala o que vem na cabeça, aquelas coisas, a gente morre da risada de criança falando as coisas para a visita, né, que ninguém está esperando e às vezes fala até o que ouviu em casa antes da visita chegar e às vezes também chega, né, no grito, no choro, faz birra, tudo bem, faz parte da fase da criança, mas você já percebeu que tem adulto que faz isso, tem adulto que faz birra, tem adulto que tem essa postura de, eu falo o que passa na cabeça, eu sou autêntico, você não é autêntico não, você é meio, com dificuldade de gerenciar os seus sentimentos, de entender o que é adequado, o que se fala naquela hora, para aquela pessoa, então, né, está um passo atrás aí no desenvolvimento emocional. A compreensão também com relação às próprias emoções, criança tem muita dificuldade de entender a emoção dela, por que que ela sentiu aquilo, qual foi o gatilho, né, e como é que ela pode lidar com essa emoção de uma forma adequada, por isso que criança precisa de um adulto para ensinar a regulação emocional, ensinar a se acalmar, ensinar a entender o que está acontecendo, ensinar a baixar aquela poeira toda, que vem muito forte, muito explosiva. E adulto, teoricamente, né, vai desenvolvendo uma melhor compreensão do que ele se sente, o que foi que provocou, como é que aconteceu. Então, se você é adulto, está naquela situação de que me sinto muito mal, me sinto angustiado, não sei nem da onde vem, não sei por que que eu estou me sentindo assim, ou não sei por que que eu me senti tão mal com uma coisa que, olhando de fora, nem parece tão ruim, ou para outras pessoas não seriam tão ruins, sinal que tem pontos aí a serem trabalhados para te amadurecer emocionalmente. a resiliência também, que é a capacidade de lidar com o estresse, se recuperar das situações negativas, vai aumentando com a idade. Você tende a ir ficando mais resistente, mas entendendo, tá, foi ruim, mas a gente segue a vida, foi ruim, não é que a pessoa esquece, não é como criança, que criança esquece, criança desliga da emoção que acabou de ter. O adulto elabora, entende e fala, apesar de ter sido ruim, apesar de eu ter vivido isso, apesar de eu entender que foi inevitável, eu vou me fortalecer para continuar a vida. Tem uma elaboração muito maior nessa história. E quais são os fatores, né, que influenciam o desenvolvimento emocional? A maturidade do cérebro, o cérebro precisa de tempo para se amadurecer, não tem o que fazer para ir mais rápido. E isso me lembra muito aquela coisa do pessoal dizer, ah, da menina que é, normalmente é para a mulher que se fala isso, né, a menina que é bem madura para a idade. Normalmente, esse tipo de frase, ela vem com um paralelo de expectativas muito maiores do que seria para a idade dessa menina. Tanto de atividades, como de responsabilidades, de expectativas, e às vezes, ela tem só um jeito, tem só uma expressão diferente, talvez ela tenha aprendido isso, até por expectativas, de perceber que tem expectativas ou não, mas não é que ela amadurece mais rápido. Então, não vamos colocar em atividades, nem exigir coisas, por conta de considerar que essa menina já é madura, quando, na verdade, o cérebro dela ainda está amadurecendo, né, principalmente nessas áreas relacionadas às emoções, que começa, né, que continua durante a adolescência, vai até lá uns 20 e tantos anos. Experiência de vida. Conforme a pessoa vai passando por situações ao longo da vida, ela vai acumulando experiências, acumulando informações, e quanto mais ela aproveitar essas informações, fazer conexões com o que aprendeu, fazer associações com o que se passa em outros momentos ou até com outras pessoas, mas vai aprendendo, tendo conclusões interessantes ao longo da vida, vai amadurecendo. O aprendizado social também ajuda, que é o quanto que as outras pessoas vão falando e informando de como a gente pode viver a vida e resolver as questões de uma forma mais tranquila, mais madura. E as crianças, elas vão aprendendo isso com as pessoas que convivem com ela, com a família, com os professores, com os amigos, né, tudo vai passando informação, então relacionamento social é muito importante para a criança até com os pais de outros amigos, para ir se percebendo diferenças e de informações e aprendendo, amadurecendo cada uma delas. E as culturas também, né, culturas diferentes também podem ter ritmos diferentes e informações diferentes, então quanto mais informação cultural para uma criança também é bem interessante. Está falando da parte artística mesmo, né, mostrar todo tipo de arte para a criança vai fazendo vai fazendo ela ter percepções e sensações que vão construindo o emocional dela. Então, deu para entender, fazendo aqui um apanhado do que é maturidade emocional, é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar suas próprias emoções de uma forma saudável, de uma forma que funciona e também compreender como se relacionar com as emoções das outras pessoas, né, de uma maneira empática, de uma forma construtiva. Então, uma pessoa emocionalmente madura, o que ela faz? Ela reconhece as suas emoções, ela sabe identificar o que ela está sentindo e ela não tem medo de expressar o que ela está sentindo de uma forma adequada, não de uma forma explosiva, não de uma forma, né, que sai vomitando por qualquer um, ela não sabe nem quem é que está ouvindo ela, ela sai falando, não, ela entende a adequação, a forma de expressar o sentimento dela em cada situação, em cada contexto. Ela consegue também gerenciar as emoções dela, ou seja, controlar os impulsos, ela sabe, isso aqui eu estou com muita vontade, mas não é legal de fazer isso agora, então ela consegue se segurar, ela consegue buscar soluções racionais para os problemas, ela consegue elaborar e pensar mais de uma forma racional, ela é mais resiliente aos problemas, aos obstáculos que vão aparecendo, ela vai conseguindo lidar com mais facilidade, aprendendo com a experiência, se recuperar do que vai acontecendo de ruim, ela tem mais empatia, vai conseguindo se colocar no lugar das outras pessoas e compreendendo a perspectiva do outro, o sentimento do outro, a necessidade do outro, isso é ser maduro. É também assumir responsabilidade, a pessoa que reconhece os erros dela e está disposta a aprender com eles, vai assim, não deu certo aqui, então deixa eu ver que eu posso aprender com isso tudo e aplicar a próxima vez. ela consegue também manter relacionamentos saudáveis, ela consegue ter relacionamento baseado em respeito, em confiança, em comunicação aberto, em falar com a pessoa, tentar entender outra pessoa, falar dela mesma de uma forma legal, bacana, equilibrada. E ela busca autoconhecimento também, ela também quer saber dela, ela também tem curiosidade com relação a ela mesma, ao funcionamento dela e o que ela pode fazer de melhor para ela mesma. E por que é importante essa maturidade emocional? Para você ter relacionamento melhor, para você conseguir lidar melhor com as outras pessoas, para você se sentir melhor com você mesmo, você conseguir lidar com o seu estresse de uma forma mais saudável, porque o estresse vai aparecer para todo mundo, em algum momento da vida, vai ter momento estressante. Para o sucesso profissional também é importante, quanto mais madura, mais equilibrada, mais centrada a pessoa for, melhor ela consegue focar no que é importante dentro do trabalho dela e olhar para o que vai ser produtivo e caminhar por esse lado. vai ter maior satisfação com ela mesma, ela vai se gostar mais, vai ter mais autoestima, ela vai falar assim, nossa, estou conseguindo, as coisas estão acontecendo, nem sempre são coisas legais, mas eu estou conseguindo levar as coisas de um jeito que funciona. Então, quais são as lições que um adulto tem que aprender para ele se tornar maduro emocionalmente? Importante a gente ter em mente, antes de eu começar a falar, que é um processo contínuo que vai envolver autoconhecimento, não é uma coisa assim que pum, pronto, estou pronto, acabou, já estou maduro, não, você nunca vai estar pronto, maduro o suficiente para tudo, a gente sempre vai aprendendo, pode ter 80, 90 anos, estar sempre aprendendo alguma coisa. Então, em primeiro lugar, fique tranquilo com relação a isso. Então, tem os passos, o primeiro, de autoconhecimento, reconhecer suas emoções, ser honesto com você mesmo com relação ao que você está sentindo, você conseguir falar para você, estou com raiva sim, estou frustrado sim, ou estou muito feliz com isso, mesmo que as pessoas não considerem que eu deva ficar feliz com isso, porque isso vai ser orgulho, isso é vaidade, isso é não sei o que, eu estou feliz com isso, você reconhecer os seus sentimentos, entender os seus gatilhos, identificar o que que está te mobilizando para você se sentir muito mal, muito bem, e isso pode ter muito a ver com trauma, pode ter muito a ver com vivências que você já teve aí ao longo da sua vida e que de repente foram sendo acumuladas, não foram elaboradas, não foram resolvidas, e agora, né, é aquela coisa, um pinguinho transborda o copo, aceitar os seus limites, reconhecer que você não pode tudo não, aceitar que vai ter hora que você vai falar, bom, daqui agora deu, daqui para frente não forço mais, porque cheguei no meu ponto, aprender o autocontrole também, gerenciar suas emoções, regular os seus impulsos, segurar toda a sua vontade, tanto de gritar, de gastar o que não deve, de falar alto em algumas situações, de deixar, se aparecer alguém nervoso na tua frente, você deixar só a outra pessoa nervosa, e você não entrar no nervosismo dela, isso é um grande indicador de que a pessoa está gerenciando as emoções dela, quando alguém chega para ela e começa a gritar, falar, reclamar, às vezes não está nem sabendo o assunto, de repente ela também está gritando, mas por que você está gritando? porque o outro está gritando, mas vem cá, não era a sua emoção, essa emoção é dele, por que você entrou na dele? Então a pessoa que tem a maturidade emocional, ela consegue influenciar o outro com a emoção dela, quando é uma emoção positiva, óbvio, emoção negativa, você sai explodindo para todo lado, quando você consegue não entrar na do outro, o outro está falando, está sapateando na tua frente, você está lá, assim, bom, isso aí é dele, deixa eu ficar só no meu sentimento aqui, a empatia também, que é se colocar no lugar da outra pessoa, conseguir ter aquela escuta ativa, de você ter o tempo de parar, ouvir a outra pessoa, deixar a outra pessoa falar, não ter aquela coisa de só você que precisa falar, a pessoa começou a falar, aí você lembra um monte de coisa de você, de repente o assunto virou, você não está nem, o assunto não era nem você, a pessoa te chamou para conversar, que ela queria falar de um assunto, de repente é você que está falando de você, não, mas é outra pessoa que te chamou para falar de outra coisa, então conseguir ter essa escuta ativa, conseguir dar o espaço e o momento para o outro falar, é sinal de bastante maturidade, valorizar as diferenças, vai ter pessoas que pensam bem diferente de você, pode ser até que você não concorde, mas você pode respeitar, ok, você está fazendo isso, eu acho que eu faria diferente, mas, se é o que você quer, se é o que é importante para você, se eu estou respeitando, não preciso impor nada do que eu acho que é perfeito, maravilhoso, divino e tem que ser só do meu jeito, e responsabilidade, assumir responsabilidade pelas suas ações, ser responsável pelas suas escolhas, fui eu que escolhi, fui eu que fiz, fui eu que entrei nesse caminho e agora estou assumindo meus erros, porque você consegue resolver e mudar o que está na tua mão, se você jogar na mão do outro, você já não consegue fazer mais nada com aquilo, então, enquanto está na tua mão, você tem o que fazer, e ter a questão de ser confiável também, a pessoa que cumpre os seus compromissos, a pessoa que é uma pessoa de palavra, você vê que isso não é de criança, criança não tem palavra, ela fala o que vai fazer, mas depois ela faz o que dá vontade, e criança também não tem muito compromisso, é pai e mãe que tem que dizer, agora é hora disso, agora você vai fazer aquilo, conforme você vai crescendo, você não precisa mais de gente dizendo para você o que você tem que fazer, se você percebe que você, ou sei lá, quem você conhece, ainda está nessa, de ter alguém que precisa estar falando o tempo todo, quais são os compromissos, quais são as responsabilidades, se a pessoa não chegou na maturidade emocional, e uma pessoa que contribui para a sociedade, ela faz o melhor dela, sabendo que aquilo, mesmo sendo uma gotinha no oceano, vai ser a contribuição dela para a sociedade, que ela está fazendo uma coisa boa, está expressando como uma parte produtiva. e também a pessoa que se cuida, o autocuidado é um sinal de maturidade, a pessoa que consegue olhar para ela e buscar o que é melhor para ela, porque a criança, o lado infantil da gente, é aquele que só quer o que é divertido, o que é legal, o que é bacana e o que é imediato, quando você faz as coisas que são legais para você, você vai dormir bem, se preocupa com o seu horário de sono, com o seu tanto de sono, a criança não olha para o tanto de sono dela, então conforme você começa a se preocupar e observar o que é legal e até observar se você está tendo momentos para relaxar e para se divertir, também é importante, estou tendo esses momentos ou estou só entrando em trabalho, em coisas, em obrigações, também é maturidade você olhar para esse seu lado, ou falar assim, não, também preciso de me divertir e buscar apoio, buscar ajuda quando precisar, de você sentir que você não consegue fazer tudo sozinho, você não é o super poderoso e que de vez em quando vai ter outras pessoas que são aquelas que vêm te dar uma dica, te dar um alô e vão te ajudar a sair desse momento que você está. E se você perceber que é um psicólogo que você precisa e um dos nossos for escolhido, vai ser muito bem recebido. Gostou desse vídeo? Deixa um like, coloca nos comentários o que você achou disso tudo e obrigada por me assistir.